Bom, sobre compulsão, eu acho que eu tenho a sorte de não ser uma pessoa compulsiva. Já fui muito, por compras no exterior, pelos shoppings, por sorvete, por doces. Hoje em dia, as minhas únicas compulsões se chamam gato e cachorro. Eu não posso ver um na rua que eu tenho vontade de pegar. Um beijo, Simone, sucesso!